Hey ho galera, Pig falando bem vindos a mais um vídeo galera e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um mod muito fera para o Minecraft P0.15.6 ferinhas e bom manos o mod que eu tô trazendo pra vocês hoje é o mod do Monster Needed Tools que é um mod em inglês, de americano né, dos Estados Unidos que traduzendo em português o título do mod é as ferramentas mais necessárias, beleza? Esse mod adiciona algumas coisas muito essenciais pro seu Minecraft que vão te ajudar bastante, sei lá, a fazer um review de mods por exemplo, então jogar no seu sobrevivência e tal, e é muito fera, beleza? Então se você curtiu o vídeo já deixa o like aí embaixo que é muito importante e vambora pro mod! Bom galera, é um mod muito fera, beleza? Vocês vão tá baixando ali arquivo .zip, então vocês vão ter dois arquivos dentro desse .zip, no caso vai ser o arquivo .js, que é no caso o arquivo do mod e o arquivo .zip Pra você poder instalar esse mod, você vai no caso entrar no seu block launcher, manage mod paste, é, vai tá aqui na engrenagem, launcher options, manage mod paste scripts e vai importar o arquivo .js Depois você vai voltar e você vai em pacote de texturas e importar o arquivo .zip, que é a textura, beleza? Porém a textura não é tão importante, já que o mod não adiciona nenhum item em especial, ele no caso adiciona só essa barra aqui em cima na direita que vocês estão vendo, beleza? Que inclusive essa barra, no caso, já vale mais do que muitas coisas aqui nesse mod, beleza? Quando eu clicar aqui nessa barra, vocês vão ver aqui, no caso era pra ter um barulhinho, mas não tá tendo barulhinho Tinha um barulhinho no caso de Enderman, não precisa ir jogando, mano? Você vai ouvir um barulhinho em Enderman quando você clicar na placa, isso é muito fera, além dessa animaçãozinha, então é um mod muito bem feito, mano Realmente valeu a pena eu baixar isso aqui No caso nós temos aqui diversas funções e eu vou mostrar cada uma delas, beleza? A começar pela função de Pause Mas o que que tem essa função de Pause? Eu vim aqui dropar uma espada, por exemplo Sei lá, uma coisa animada, você tá vendo aqui a espada dropada, tá se mexendo, né? Agora eu pausei o jogo Olha isso, o jogo todo travou, tipo não travou Você consegue ainda, sei lá, quando você clica na setinha de mexer, você vê que ela ainda fica escurinha e tal Você ainda consegue selecionar as coisas e tal Mas é muito travado e tal, você vê as partículas, a partícula, caraca, mano Olha as partículas, velho, olha isso Mano, isso é muito estranho, mas é muito fera Tipo, sei lá, você quer tirar uma foto e aí, sei lá, quer tirar a foto de uma vaca caindo do céu, por exemplo Aí você vai tirar a foto, mas você lembra que demora demais pra tirar a foto E até você tirar a foto, a vaca já caiu Pronto, você vai e pega esse mod aqui, super fera, pra tirar essa foto, beleza? Essa função não é tão útil, né? Tem essa segunda função que é o Clear Inventory Que é no caso pra você poder limpar o inventário Tirar qualquer item que você tiver no seu inventário, né? É meio fera, tipo, pro criativo e tal Então, sobrevivência, que você quer se livrar daqueles itens bem lixão mesmo Mas não é tão útil também, né? Não é a melhor parte do mod Também tem esse aqui, Guia de Ideal.ion Como assim, Pig? No caso, no PC, quando a gente tá no criativo A gente, no caso, quando a gente aperta com a bolinha do mouse A gente consegue pegar o item que a gente tá olhando Tipo, eu tô olhando aqui, por exemplo, pra essa grama Entendeu? Aí, se eu apertar a bolinha do mouse lá no PC Eu, no caso, ia pegar essa grama pra mim E ia usar, entendeu? É tipo isso, mano Porém, não funciona com todos os blocos Por exemplo, sei lá, você tá olhando pra água Entendeu? Aí o mod vai crachar, vai crachar o Block Launcher Você tá olhando pra grama Vai crachar, vai crachar o Block Launcher Você tá olhando pra uma flor Vai crachar, vai crachar o Block Launcher No caso, recomendo vocês olharem só pra blocos Digamos assim, inteiros Sólidos, entendeu? Os outros eu recomendo vocês não tentarem Mas eu não testei com todos os blocos Também temos o Tumen Itens Que é bem fera É um sistema de... Você tem que botar o ID Quantas coisas... O ID do Bloco, o item, né? Quantos desse item que você quer E o dano dele, né? Item também de dados e tal Então, é uma coisa assim, bem legalzinha e tal Isso aqui tem todos os IDs e tal Então, é fera, né, velho? É bem legal isso aqui, né? Mano, agora... É bem maneirinho, mano É bem fera, vale a pena vocês baixarem Também tem esse Health Que é no caso a vida, beleza? Esse botão Restore Health No caso, quando você tá na sobrevivência Ele vai basicamente encher a sua barra de vida Esse Restore Hunger faz a mesma coisa Só que no caso com a barra de fome Esse Infinite Health É no caso pra você ficar com a vida infinita Tipo, você tomar dano Quanto dano você quiser Você pode cair da altura mais alta do Minecraft E você não vai morrer E esse embaixo faz a mesma coisa Só que no caso com a fome, entendeu? Tipo, você pode correr milhares de quilômetros E não vai ficar com fome E tem esse botão Suicide aqui Que é no caso pra gente poder se matar, beleza? Mas, enfim, né? É uma coisa meio... Enfim, né? Não vou nem falar nada Também tem mod Que é no caso pra gente alterar o modo de jogo Que a gente tá jogando Tipo, se eu clicar aqui em Survival Vocês vão ver Que eu tô no modo de sobrevivência do Minecraft Beleza? Toma aqui No modo de sobrevivência e tal Não sei o que lá No caso, o chato, mano É que quando a gente troca de modo de jogo Basicamente a gente perde todos os itens Tipo, sei lá Eu peguei uma espada de Dima Num criativo E aí, quando eu troco pro modo de sobrevivência Essa espada de Dima se perde Vice-versa Se eu, sei lá Com uma espada de super de Dima no Survival Aí eu venho Troco pro criativo Eu perco os itens Aí, tipo, meio que reseta o inventário Tipo, bota aqui no criativo normal, né? Deixa eu limpar aqui o inventário E também tem esse botão Spawn Mob Que é no caso pra gente Spawnar um mob Na nossa localização Tipo, bem onde a gente tá Entendeu? De lá Vou spawnar aqui Uma vaca, tá ligado? Aí você vê A vaca spawnou aqui Bem onde eu tô, beleza? O legal é que, tipo, você pode ficar clicando bem rápido no botão Que vai spawnar, tipo, um monte de vaca no mesmo segundo Eu não sou vaca Qualquer outro mob Mas eu tô usando a vaca como um exemplo, né? Super fera também Certo? É bem legalzinho mesmo Esse aqui é o spawn entity No caso é pra você spawnar uma entidade No caso temos entidades no Minecraft e tal Isso aqui é um assunto mais, digamos assim É mais nerd, entendeu? Então se vocês quiserem um vídeo explicando o que é entidade Vocês falem aí Mas quem conhece as entidades sabe que isso aqui é pra spawnar as entidades, né? Também temos o teleporte No caso isso aqui é pra você colocar as coordenadas exatas do local onde você quer ir Beleza? Também tem esse set de exposições de spawn Que é no caso pra você salvar o seu spawn Tipo, quando você morrer você spawnar nesse outro lugar, por exemplo Cliquei aqui, né? Também tem esse set home Que é no caso pra você citar a casa, né? No caso não tem muito assim Não tem muita relevância, né? Mas aí quando você quer que ele teleporte Isso teleporta pra minha casa, né, mano? Tipo, por exemplo, sei lá Eu vou vir até aqui, tá ligado? Eu vou vir aqui no teleporte, no caso Eu vou clicar em teleporte Do cadeia Não Tipo, sei lá É... Não sei Nem eu tô entendendo muito o que eu tô falando Mas é, enfim Teleporte E ponto final, né? Também tem esse botão auto armor Que é no caso pra vocês vestirem Uma full armadura Armadura completa Em apenas um clique Tipo, esse A set of diamonds armor Pra você vestir uma armadura completa de diamante Só clicando ali, né? Esse é full of gold Pra você vestir uma full de ouro Entendeu? E enfim, essas coisas assim, né? Aqui no botão Tem esse botão na esquerda Pra você tirar toda a armadura Que você estiver vestindo, beleza? Também tem esse botão time Que é no caso Só pra deixar de dia Ou deixar de noite, né? Tem esse always deck Pra você fazer com que o seu mundo Fique sempre de dia E esse always night Faz o mesmo Só que no caso Sempre a noite, né? E nesse killstone É pra você botar o horário Tudo assim Customizado Tipo, sei lá Se você quer que fique no meio-dia Você bota aqui 1200, entendeu? É tipo o horário da vida real Só que no Minecraft Você clica aqui em 7 No caso Pra você definir esse horário, beleza? Tem esse level aqui Que é no caso O tanto de XP que você quer Você pode realmente Escolher o nível que você quer, entendeu? É meio que infinito O nível de XP no Minecraft Acho que deve ter algum limite Mas, entendeu? Se você quiser botar um 9000 de XP Por exemplo Você vai ficar com 9000 de XP Tem também esse weather No weather, no caso É precipitação Tipo chuva Tempestade Raio Essas coisas assim Né? No caso Tem aqui os dois tipos de chuva Os dois tipos de chuva com raio Os dois tipos de tempestade E tal E tem esse botão clear weather Que é no caso Pro céu ficar lindo, bonito Sem chuva Sem nada Sem neve, entendeu? Mais ou menos isso Tem esse botão game speed Que no caso É pra alterar a velocidade do jogo Isso é um tanto quanto legal Porque, sei lá, né? Ajuda nas cinematics Será que vocês me entendem, né? No caso Tipo, sei lá Você bota a câmera pro céu Apontando lá, tá ligado? Tipo, deixa eu botar Vezes 5 aqui Aqui no Minecraft O que acontece, mano? O que que se sucede? Tudo que tá acontecendo aqui no Minecraft Tá acontecendo Em uma velocidade extremamente rápida Então, tipo As gramas vão crescer mais rápido Por exemplo Como é que eu posso falar? As plantações vão crescer mais rápido Os bichos vão andar mais rápido Tipo, como se a gente tivesse Sei lá Entendeu? As coisas andando mais rápido Entendeu? Super mais rápido Acontecendo tudo mais rápido O dia passando mais rápido É muito fero Pode também fazer o efeito contrário Tipo, fazer tudo Passar devagar Sim, você pode Você também pode fazer isso Aqui se eu voltar normal Speed, né? E você também pode Botar assim Por número Tipo, você pode botar Menos 20 e tal É isso daí, né, velho? Muito fera Também temos esse Music Player Que é no caso Pra você tocar alguma música Que você tenha no seu celular Beleza? Isso aqui no caso É um tanto quanto Mais complexo E caso vocês queiram Um tutorial somente disso Comentem aí E deixem o like Que eu vou tá fazendo, beleza? Também temos Esse Efect Que é pra você botar os efeitos Tipo, Speed Jump Boost Ou esses outros efeitos Beleza? No caso, esse aqui Efeito do Efect Do Ration Pra você Decidir quantos segundos Que esse efeito vai durar Tipo, se eu vou botar aqui Sei lá 23 segundos Não, hoje eu botei Tem que ser em número, tá? 28 segundos Em seguida O nível de efeito Tipo, qual a intensidade Desse efeito Eu vou pôr 4 Aí a gente vem aqui Seleção e efeitos Tem Find Blindness E tal Por dúvida Procura o tradutor, beleza? Mas eu quero pegar a Speed Que é no caso A velocidade Cadê P, Q, R, S Cadê Speed, mano? Não tô achando a Speed Dig Speed Dig Speed Não tem Speed Eu acho que não tem Speed Não, tem Jump E Movement Speed Isso Agora a gente tá com Movement Speed Quando eu clicar aqui Vocês no caso vão ver Que eu tô com 23 segundos Exatamente como eu falei E é Speed 4 No caso é Speed 4 Você não aparece ali o 4 Mas sim, pode ser Por incrível que pareça Eu acho que o mundo Tá andando mais devagar Ou não sei Calma, peraí Eu fiz alguma bestida Eu acho que eu deixei a Game Speed Isso, tá normal Aí vocês podem ver Ah, não sei, mano Sinceramente eu achava Que era mais rápido a Game Speed Tipo, eu achei que o efeito Eu deixava mais rápido Mas não deixa Que esquisito, né Speed não é tão rápido Mas enfim, né E também temos esse Open Internet Que é no caso Pra você poder abrir Internet dentro do Minecraft Sim, velho Esse mod é o melhor mod de todos Você bota aqui o URL O link, no caso Botar aqui www.dub.com Beleza Vou clicar aqui em OK E no caso Vai carregar e tal Mas vai demorar pra desgraça Porque é um mod, né, velho Então Você pode trocar o link Clicando em Change Link Pra você trocar o link E você pode clicar aqui Em Exit Pra você sair Mais ou menos, né Também tem isso aqui Debug Page 1 Debug, no caso É uma coisa que a gente tem no PC Pra gente poder ver As informações detalhadas do jogo, né No caso Esse Debug Page 1 É pra mostrar As informações Sobre o jogador No caso Eu, beleza Vocês podem ver Meu nickname Essas outras coisas assim E tal, né, velho Vocês podem ver Tudo isso daqui, beleza A gente tem também O segundo Debug Cadê? O segundo Debug Que é pra gente ver As informações, no caso Do mundo Sim, tá dizendo ali O nome do mundo O nome do folder Que é no caso A pasta do mundo O bioma que a gente está E tal Mas obviamente Não é tão certo Vocês estão vendo ali Tá dizendo Que eu tô no oceano Mas eu não tô no oceano Obviamente Eu tô acho que na High Hills Sei lá, mano Alguma coisa assim Mas é tipo isso E é super fera E é super fera também Também tem esse Debug Que é no caso Informações sobre o mob Tipo, eu vou bater Nesse porco Por exemplo Aí ele vai falar Sobre a vida do porco E tal Só que ele tem que estar Na minha frente Isso Calma, ele tem que parar Calma, deixa ele parar Quietinho no canto Você pode ver As informações da vida Coordenada que ele tá E se ele tá Agachado Ou não, né No caso Se eu bater Num, sei lá Num player E ele estiver agachado Vai estar ali falando, né Enfim Isso aqui é meio inútil Mas ajuda você É tipo um hack também, né De certa forma Calma Eu tive a coisa errada Agora a gente tem que ir No Debug Página 3 Não, 3 já foi Agora Debug Página 4 É a informação do bloco Sim, mano Quando a gente clica Num bloco A gente vê As informações sobre ele As coordenadas que ele tá O tipo que ele tá Tipo se a grama tá Com neve ou não É tipo isso, né Velho Também esse fun mod É uma coisa meio Retardada Mas é isso aqui Tipo, por exemplo Esse acelerate Quando a gente clica aqui No caso Ele dá uma aceleradinha Pra frente Tipo isso Ele dá um impulso Pra frente na gente Esse super jump É no caso Pra dar um super pulo Lá, tá ligado A gente ficar apertando direto Dá um Meio que um Pulo meio que infinito Tá ligado É muito fera A gente tem aqui também Esse teleporte On tap Que no caso Tipo, onde a gente clica A gente teleporta Né, velho Tipo, onde a gente clica A gente teleporta Pro lugar onde a gente Tá colocando a mão Entendeu Também temos esse Explosive Punch Que agora a gente clica Ele explode as coisas E tal É meio Sei lá Inútil Por isso que eu falei É fun mod Fun, no caso em inglês É diversão Beleza Também temos aqui Esse God mod Que no caso A gente pode fazer as coisas Se a gente estivesse Na sobrevivência Por exemplo A gente poderia voar Estaria com a vida infinita E tal E é tipo isso Né, mano É um tanto tomei em fera Né Deixa eu vir aqui Desativar Também tem esse Show Mobs Health Que no caso É pra mostrar A vida dos mobs Que a gente tá vendo Aqui no caso Isso aqui pode crachar O próprio mod Já fala Que isso aqui pode Realmente crachar O celular Pode bugar E brincar os FPS E ficar a tela preta Mas vale a pena Né, mano Quando a gente passa Quando a gente tá Olhando pro mob No caso Você vê a vida dele Beleza No caso Não é tão detalhado Quanto o Toolbox Que a gente sabe Que eu não fiz Um review do Toolbox Da nova versão Mas na nova versão Pra quem não sabe Quando a gente bate No mob Dá pra saber O quanto de vida Que a gente tirou dele E tudo mais Então não é tão perfeito Quanto isso Mas já é alguma coisinha Já é um Sei lá o que Né, velho Então deixa eu vir aqui Deixa eu desativar isso Porque isso dá um lag E também tem Esse fly No caso Quando eu tô com esse mod Ativado Eu não consigo voar No criativo Só que eu não ativo Esse fly Isso aqui Sei lá Todo mundo já sabe A coisa mais velha do mundo O mod de usar fly Na sobrevivência A coisa mais velha do mundo Isso aqui é pra você usar Na sobrevivência Tipo você pode voar Na sobrevivência E tal E é fera, né, mano Vale a pena vocês Ativarem isso, né Foi isso que fez Eu parar de voar Desativei o fly Naquela hora Que eu fiquei sem querer Também tem esse Signedit mod Que no caso É parecido com aquele mod Que eu mostrei ontem Que no caso A gente pode editar O que tá escrito na placa Tipo vou pegar a placa aqui Eu vou escrever Aqui Aqui você vê Eu não escrevi nada Agora eu posso alterar O que tá escrito aqui É tipo É muito fera, mano É tipo o que eu fiz ontem Só que eu acho Que o de ontem É melhor, mano Só que Esse daqui é menos bugado Esse aqui você pode Clicar com a mão, entendeu Esse você pode Naquele mod de ontem Você não pode clicar na placa Pra trocar, né As coisas que tá escrito Com a mão, beleza Naquele mod Você não podia Mas Mesmo assim É bem fera e tal Beleza Mas eu acho Aquele mod ainda melhor Do que isso Melhor do que isso aqui Aquele mod de placa No caso Também tem esse Mob spawn reporting E Esse Mob dead reporting Que no caso Toda vez Que algum mob morrer Você vai tá sabendo Tipo qualquer vez Que algum mob nascer Ou morrer Você vai tá aparecendo Aqui no chat Beleza Vocês tão vendo aqui Aqui no chat Spawnou um esqueleto Tá dizendo A skeleton has been spawned Ship has been spawned Pig has been spawned Dizendo aqui Tudo aqui Todos os bichos Que estão no caso Spawnando Beleza Pig spawned Pig spawned Isso é fera Pra você poder ciente Do que que tá spawnando Ou deixando de spawnar No seu mundo E aqui temos As configurações Do mod No caso We render debug No caso Isso aqui é o que É no caso Dessa tela azulzinha Aqui pra ver o debug Os FPS As informações mais definidas As informações mais definidas Do jogo Beleza Mas aqui só o tamanho Do texto Você pode definir Aqui é a cor Do texto Beleza Mas isso aqui É meio chato Também E também o tamanho Do texto Do debug Aquelas funções Que eu mostrei Pra vocês O poder Do super pulo No caso Aquele do fan mod O poder Da aceleração Que é daquele fan mod O poder Da explosão Daquele fan mod Também O poder Da flash explosiva Também E é isso aí Aqui pra te resetar Tudo Se você tiver mexido No mod Se você quer deixar Do jeito que você Tava Quando você baixou Você pode clicar Ali também E é tipo isso E é um mod Muito bom E muito longe De ter dado mais uns 20 minutos Só fazendo review Desse mod Então mano Esse é o meu vídeo Realmente Deixa eu ativar O fly aqui Por favor Por favor Se você tem gostado Não esqueçam De deixar o like Beleza Realmente É um mod Muito fera E realmente Vale a pena Vocês poderem Tá baixando Aí Tá bom Não esquece De apanhar Com o like Isso ajuda Para caramba É isso E é nóis Velho E aí E aí Obrigado.